Nesse vídeo eu vou te mostrar como realizar a sincronização de participantes certificáveis. No sistema de certificados da UFSC não é possível você cadastrar manualmente participantes ou eleitos a receber um certificado. Ao invés disso há uma opção de sincronização com o sistema indicado na etapa da criação do modelo de certificado, ou seja, a opção por sincronização pelo sistema de inscrição ou a sincronização por meio da importação de um arquivo TXT ou CSV. Bom, então para começar eu vou mostrar para vocês como fazer a sincronização de um modelo de certificado que foi configurado para importar os dados do sistema de inscrição. Na tela inicial você vem em Certificados, Gerenciar, então você vai visualizar aqui os modelos de certificado que você já criou, selecione o seu modelo e vai em Visualizar. Aqui aparecem os dados do seu modelo de certificado. Se há um modelo em que você fez a seleção por importação do sistema de inscrição, a sincronização é muito simples, basta você clicar em Sincronizar. Vai aparecer essa mensagem e você clica em OK. A outra maneira de sincronizar os participantes, como eu já disse anteriormente, é importando um arquivo TXT. Então faça o mesmo processo, selecione o modelo de certificado que você criou. Lembro mais uma vez que você só pode fazer a importação de arquivo TXT se ao criar o modelo de certificado você optou por essa forma de sincronização. Então venha em Visualizar e aqui observe que o que aparece aqui na tela é diferente de quando o modelo de certificado faz a importação pelo sistema de inscrição. Aqui aparece Importar Participantes. Então clique no botão Importar Participantes. Você vai ver aqui as instruções de como elaborar esse arquivo TXT ou CSV com os dados dos participantes. Eles precisam seguir um padrão muito rigoroso. Então é necessário que você confira todos os dados para que eles sejam exatamente como está aqui. Senão ele não vai conseguir fazer a sincronização. Eu fiz aqui um arquivo de exemplo. Então veja que aqui estão os nomes entre aspas, vírgula e o número do CPF, separando os números em pontos e traços. Então uma vez que eu tenho esse arquivo pronto com o nome dos certificáveis e seus respectivos CPFs, eu posso fazer a seleção do arquivo. Então você vem em Selecionar, vá até onde está localizado esse seu arquivo e faça o Upload e clique em Enviar. Depois de fazer a sincronização, o nome dos participantes certificáveis vão aparecer na parte inferior da descrição do seu modelo de certificado.